Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não encontrei Takesh ainda. Foi daqui. Opa! Opa! Sabia que eu tinha visto. Peguei a chave Oblong. Ah, claro. É daqui, será? Estava trancada aqui? Eu tranquei a porta com a chave do Oblong. Maravilha. De jeito nenhum eu vou passar por uma sala escura desse jeito. Quem sabe o que está se esgueirando por aí. Tá, e essa porra aqui? Mudou alguma coisa? Calma. Ah, tá, tá, tá. Calma. Pelo que parece, eu mudo a iluminação da sala com isso. Agora, a questão é 9 é onde? A 9 vai lá pra baixo. 1 vai pra onde? Do outro lado? Lá, tá. Lá pra cima. Tá, 2 acho que é o ideal. Fica bem no meio. Tá, e aqui 8 vai pra onde? 9 vai pra onde? Mais pra baixo. Preciso de uns números... Ui, 1. Ó, ah, tá. Tá, tá, tá. 2. 3. Mano, o 2 ali do lado fica bem no meio da sala. Parece que é ideal. Parece que tem um filtro ali. 5. Tá, no próximo vai encostar naquela porra. O que que é aquilo? Eita, porra! Era uma iluminação. Deixa eu salvar o jogo. Uma iluminação, mano. Que fascinante. O que que é isso aqui? Apenas um prisma. Está refletindo a luz pela sala. Ah, que conveniente, né? Um prisma. Caralho, tem luz. Quem que usa um prisma pra acender a sala, né? Ai, caralho! Eita, porra! Filha da puta! Puta, que pariu, velho! Por que que eu... Ainda bem que eu só vi o jogo. Ainda bem que eu sou um cara precavido. Esse cara, quando menos espera, ele vai lenhaki no seu popô. Ai, filha da puta. Duas vezes na mesma coisa, não. O menininho! Ai, eu morri! Puta, que pariu! Por que que eu voltei? Ai, cacetada piparada, caralho! Desculpa, gente. Desculpa. Eu vou ser melhor pra vocês. Calma. Deixa eu empurrar a caixa. Eu quero tentar subir as escadas. Vou tentar subir as escadas. Vou ligar o foda-se. Minha caceta. Tem coisa aqui? Porra, velho! A caixa me ludibriou ali, velho! Que que é isso, gente? Nossa, já morri quatro vezes em dez segundos. Parabéns, Alan. Você é um filho da puta. Ganhou o prêmio de idiota da vez. Tem como o senhor parar de me seguir? Caralho. Tá, e aí? Ó, molequinha ali! Ai, mano. Como que eu morri, velho? Eu não tava nem perto do bicho. Mano, esse jogo aí já tá me tirando, né, velho? Tá tirando com o rapaz. Calma, eu tenho que subir reto daqui. Aí, venho pra cá. Ah, tá. Vamos tentar fazer uma marotagem aqui. Aí, seu otário. Cola na minha aí, babaca. Caralho, o bicho não para de vir atrás de mim, mano. O cara me deseja mesmo. Olha lá o moleque. Ai, saiu. Beleza. O quê? Por que você tá trancado agora? Não creio que essa porra tá trancada. Calma, deixa eu salvar no... Esse daqui. E agora, velho? Tá, bacana. Eu entrei lá só pra quê? Pra ver o menino de cabelo laranja? Que porra é aquela verde? Sei lá. Bacana. Muito bom mesmo. Eu não encontrei taquete. Agora, eu espero que aquela porta esteja aberta, né? Sei lá. Por algum motivo. Porque eu não tenho mais o que fazer, né? Não tem. A única chave que eu peguei é abrir a porta que agora está trancada. Yes! Yes! Maravilha. Vamos lá, minha gente. Ai, caralho! Que cacete é isso? Caraca, malu. Que que é isso? Bacana. Nossa, tomei muito na piroca. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit! Oh, shit! Oh, my God! I'm dead. I'm fucking dead. Oh, my God! Tinha alguma coisa ali pra pegar. Calma, calma, Alan. Calma. Não morre, caralho. Vai dar tudo certo. Deixa eu... Eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste, gente. Calma lá. Isso daqui, mano, ó. Calma. Deu... Ai! Não, não! Nossa senhora, velho. Eu fiquei feliz pensando que não tinha. Tá. Deu certo. Vamos lá. Correr. Correr, correr. Vencer, vencer. Tá, e agora eu posso ficar mais tranquilo. Dois bichos, velho. Dois pênis cinzas. Dá pra eu entrar aqui? Nossa, imagina se abre, velho. Bom, vamos ver o que é isso aqui agora. Eu devo salvar? Devo, vai. Minha lanterna já tem bateria. Eu não preciso delas. Ah, agora não tem caixa aqui. Então meio que eu, sei lá, eu era obrigado a prender ele lá pra... Pra desbloquear o caminho, creio eu. E aí, amigo? Vai acabar minha lanterna, né, se pá? Tá, eu não vou pra cá. Eu vou pra cá mesmo. Ah, bacana. Calma, deixa eu checar o armário. Hiroshi! Graças a Deus que eu te encontrei, seu babaca. É, o que você está fazendo se escondendo aí? Você voltou aqui... Não, você veio aqui também. O monstro estava aqui um segundo atrás. Sério, eu não vi nada lá no corredor. Vem aqui! Que tal você sair comigo e nós irmos encontrar os outros? Não com a minha lanterna desse jeito, está quebrada. Está quebrada? Bem, eu derrubei ela e as baterias caíram enquanto eu estava correndo. Eu não... Ah, eu imagino. Se eu te conseguir as baterias, você virá comigo? Eu acho que sim, mas aquela coisa poderia voltar. Você poderia, por favor, se esconder comigo? Não? Tá, então eu preciso pegar aquelas pilhas, né? Agora sim. Pegar as pilhas e dar para o moleque. Então as pilhas não eram minhas. Eu estou sentindo que eu vou tomar no cu quando eu pegar essas pilhas? Não, eu não vou. Estou tranquilo. É, porque, né? Eu já sou um cara vivido e... Eita porra! Quem é você, mano? É o Takuro. Ah, meu Deus. Eita porra! Está trancado? Takuro, deixa eu sair! Parece que eu estou invadindo alguma coisa. Como sempre. Atrapalhando alguma coisa, no caso. Assassino! Você trancou ele lá! Se você quer me chamar disso... Você... Por quê? Takuro, como você pode? O quê? Eu não machuquei Takeshi. Eu nem toquei nele. Você abandonou ele com um monstro. Nós temos algo em comum, então. Eu vi você se esconder enquanto o monstro matava a Mika. Eu vi você e Ryan entrar na sala. E apenas um de você sair. Ele quer sacrifícios, Hiroshi. Não! Você preferia que... Você preferiu que outras pessoas morressem ao invés de você, não? Não! Eu preferia que nós saíssemos daqui juntos. Não negue. Você sabe que isso não é possível. Os seis de nós entraram... Não. Seis de nós entraram na arena hoje. Né? Essa noite. Ele quer a metade de nós. E o resto poderá sair. Você não leu os livros na biblioteca? Mika, Takeshi, falta um então? Eu não sei o que ele faz com as suas vítimas. Mas, mas... Ai, caralho! Ai, seu otário! Eita, cara, eu tomei no cu. Tomei muito na piroquinha. Caralho, olha aí, ó. Três, mano. Já saí... Sei lá quando vocês entraram, mano. Eu sei que o moleque entrou pra barriga do monstro, velho. Tô suave. Pra onde eu vou? Jesus, reza por mim. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É pra cá, caralho! Cacete, velho! E eu não salvei. Se eu morrer, eu tô fudido. Não morre, não, Alan. Não zica, né, velho? Eu tenho que descer. Tô descendo, né? Eu subi, agora eu desço no hospital. Caralho, o monstro é rápido, velho. O cara treinou, mano, pra esse momento se pá. Tá, calma. Calma, vou pra cá. Ih, tem caixa pra baixo. Não, mas morri. Não dava, mano. Eu tinha que... Caralho! Caralho! Caralho, gente! Caralho! Puta... Não, eu não salvei. Não é possível. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou voltar... Eu vou voltar pra aquela parte, gente. Calma aí. Bom, gente, voltando aqui da onde paramos. Da onde paramos, não, né? Agora o bicho vai tomar no cu. Se fudeu, filha da puta. Corre, caralho. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu não vou cometer o mesmo erro two times. Né? Vocês sabem? Já falei uma vez. Falo de novo. Só cometo um erro uma vez. Porque se eu cometer duas vezes, são dois erros. E daí já não é do meu feitio. Né? Cara, o bicho podia ficar preso ali, né, velho? Cacete. Eu preciso virar na primeira... Ai, caralho! Ó, pelo menos agora eu tô com uma distância maior dele. Eu preciso virar logo na primeira escada, hein? Na primeira escada não. Na primeiro degrau da escada já... Direita! Perfeito! Tá, não foi... Tá, foi perfeito, sim. Aí, maravilha. E agora? Pra baixo, aí... Descendo, descendo, arriba... Ai, caralho! Tomei no cu e agora? Pra baixo? Sai, 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 por favor! Saí? Eu consegui sair. A porta estava destrancada. Depois de, né, roubar as vidas de metade dos invasores, o monstro destrancou as portas. A única alegria nessa situação é que Cassie encontrou Ryan e eles conseguiram voltar até a porta da frente. Eles estão salvos em casa. Nós ficamos naquele lugar horrível por 1 hora e 43 minutos e 39 segundos. Caralho, eu demorei tudo isso pra terminar o jogo? Se bem que foi rápido, né? O que dizer foi rápido. Mas pareceu 10 vezes mais tempo que isso. É irônico que Takuro, o que estava lutando para sobreviver, colocando os outros no seu caminho, foi o último sacrifício necessário para nos deixar escapar. Eu deveria ter sacrificado eu mesmo para deixar um dos meus amigos serem livres? Ela se perguntou, né? Eu deveria ter me sacrificado para deixar um dos meus amigos serem livres? Se 3 dos seus amigos precisassem morrer para você viver, como você escolheria? Final normal. Peguei uma boneca de voodoo. Fim do jogo. Caralho! Final normal, 3 vidas. Bom, o jogo, pelo que eu vi, ele só tem 2 finais. É um final normal e um final ruim. Se tem um final bom, eu não sei. Mas eu acho que são 2 só. E... né? Fechamos! Fechamos mais um joguete dos irmãos. E... eu não sei se eu devo... Acho que eu vou fazer outro final também. Acho que eu vou fazer o final ruim. Tá? Vamos fazer o final ruim, então já voltamos. Bom, gente, vamos lá. Vamos fazer o final ruim, porque vocês sempre me pedem, né? Enquanto eu procurava como fazer o final ruim... É pra entrar na porta do meio, no caso. É... eu vi que tinha um final perfeito. Então, acho que tem um final melhor. Só que eu não sabia antes, né? E, pra isso, eu precisava de 6 bonecas voodoo, que eu não sei onde eu conseguia. Né? Então, temos um problema. É... o... caralho, o lounge é... Caralho, esqueci a palavra. O que é lounge? O átrio, diz. Hum... Tá, agora tem uns livros espalhados aqui. Deixa eu ver. Tá trancada. Mas não há maçaneta. Bem, peraí. Tem um aviso na porta. Por favor, arrume o átrio antes de você sair. Obrigado, a gerência. Tá, então eu tenho que arrumar os livros. Peguei o livro B. Agora, eu tenho que botar os livros no local correto. Ih, né? Onde é o local correto é a pergunta. Tá faltando um livro aqui. Entre... tá. Hum... Caralho, qual livro é o livro... Nossa! Caralho, como é que eu vou saber qual livro é no quê? Ah, olha só. O cara tá... aquele cara tava pesquisando tudo. Esse livro está tão apagado, né? Eu... posso quase distribuir o título. Começa com S. Não, mas aquele livro não... Aqui dá pra pôr livro? Tá, tá faltando um livro. Caraca, mas qual livro que eu peguei? Tem um nome? Kioslog. Ah, Kioslog of Retaone. Deixa eu ver se tem algum... Ah, é esse. Quase certeza. Porque o nome dele é Kioslog of Retaone. O livro A chama o quê? Gonone. Bom, preciso procurar o Gonone. Não era aqui. Será que era por aqui? Tá cheia? What? Tá cheia? Tá, tá faltando um livro. Gonone. É aqui o A. Beleza. Vamos ver qual que é o próximo livro. Livro C. Guia pra mansão Hakyu. Hakyu show. Yu Yu Hakyu show. Tá, desculpa. Qual o nome? Vampário... Ixi, Mika Diaries. Vampire Mika Diaries. Tá bom, né? Mika deve ser uma coincidência. Caramba, o meu é da mansão, né? É aqui, será? É mansão? Hakyu Mansion. Ué, onde é que... Opa. Ah, não. Isso é aquilo do vampiro, mano. Deixa eu pegar... Tem mais livro espalhado aqui, né, véi? Deixa eu pegar mais um só pra confirmar. Livro D. Tariaus... Dia muito especial. Tá. Calma aí. Ah, vamos ver. Aí, é esse. Calma, é o C ou o D? Caralho, esqueci. É o... É o C. Tá, aqui é o C. Aqui é o C. Perfeito. Agora falta o D. Será que o D... Deixa eu ver se aqui abre. Tá trancado. Por favor, arrume tudo antes. Ah, não. Tem outro livro ali. Vamos ver. Ué, porque só tem mais um... Tem dois livros, mas só tem um lugar pra pôr os livros. Que estranho. Qual que é esse daqui? Vamos ver. Livro E. Ah, Mika... Vampires Mika Diaries. Então, esse é ali. O livro E é ali. Mas falta o livro D. Que não tem mais onde pôr. Eu já olhei todos. Então, aqui é o livro E. Livro E. Aí, bacana. Agora falta o D. Não abriu ainda? Não abriu. Tá, preciso arrumar isso antes. Não, Nigo. Ah... Eu vou... Deixa eu ver aqui. Aqui tem um negócio... Puta merda, e agora? Tomei meio que no cu, né? Ah, não. Tem armário do meu lado esquerdo também. Ah! Maravilha. Nossa, eu tava olhando pro armário da direita. Tinha um na esquerda. Tá, botei. Foda-se. Vamos ver. Legal que tava escrito pra arrumar o bagulho lá. E eu tive que arrumar até outra sala, né, mano? Não só tem pegada não, cara. Abriu. Perfeito, gente. Vamos fazer o final... Tá, calma. Como é que é o final ruim mesmo? Deixa eu salvar. Eu não sei como é que faz, mano. Eu não li tudo. Caralho. Devia ter lido, mano. Eita, porra. Takeshi, o Takuro, o Nuku tomou no cu. Ai, Ryan. Saída. Hiroshi. Ryan, aqui está você. Eu pensei que você estava perdido. É... Você nunca me veio me procurar. É... Eu sei. Me desculpe. Olha, eu acho que há uma saída em algum lugar por aqui. E a Cassie? E o Takuro? E... Eu estava procurando por eles também. Mas agora eu acho que Cassie preferiria que eu te salvasse... Que eu te tirasse daqui, no caso. Eu vou voltar para salvá-los depois, certo? Ok. Eu gostaria de ir para casa. Tá bom. Localizei o Ryan. Agora eu saio. Saída. Tem coisa para vir para cá? Não. É só descer reto. Então vamos descendo. Maravilha. Descendo. Descendo. Aqui, ó. Aqui eu vi que faz o final perfeito. Se eu tivesse as bonecas. Aí, ó. Mas eu só tenho uma boneca, mano. Eu não sabia nem que tinha dava para pegar boneca, mano. Onde é que pega essas porra? Eu só vi uma boneca na minha vida, velho. Nesse jogo aqui. Caraca, gente. Me desculpa. Se eu soubesse que dava para pegar boneca, eu procurava todas, né? Nem que eu olhasse onde é que pegava, óbvio. Mas eu não sabia. Então eu meio que me ferrei. Onde é que é a saída daqui? Eu estou meio que perdido, velho. Opa, não. É para cá. Where? Ah, deve ser nessa porta. Não, está trancado. É para cá, então. Aí, caralho. Tomei no crush. Teve cruze. Vai. Saí. Vamos ver o que acontece no final ruim. Final ruimzinho. Nós escapamos juntos pela saída de trás. Eu não tive tempo para esperar pelos outros no calor do momento. É um momento que nós estávamos procurando por eles e no outro nós estávamos sendo perseguidos. No momento seguinte, nós fugimos lá fora. Nós conseguimos fugir lá para fora e estávamos correndo mais rápido do que conseguimos. No momento seguinte, nós estávamos no telefone com a emergência, né? Contando toda a história. Nós ficamos naquele lugar horrível por 1 hora e 47 minutos e 35 segundos. Mas isso mais pareceu que nós ficamos 10 vezes mais que isso. Os outros nunca apareceram. Eu continuei rezando por alguns dias. Então, algumas semanas... Calma aí. Eu continuei rezando por alguns dias, depois algumas semanas, depois um mês, que eles apareceriam nas colinas lá próximas, né? Meio machucados, talvez, mas ainda vivos. Eu acho que é ruim quando você vai dormir toda a noite desejando que você encontrasse seus amigos apenas machucados do que mortos, né? Final ruim. Eu peguei uma boneca que eu nem sabia que dava para pegar mais. Coitado, mano. Caraca, casa grande, hein, mano? Quarto? Será que porra é essa, velho? Ei, Hiroshi! Aí é o que eu faço. Como as coisas estão indo? Eu estou bem. É estranho viver sem ela. Tendo que fazer toda a minha lição sozinha. Não tendo ela por aqui para brincar, depois que a gente terminou a lição. Nós estamos indo assistir K1 juntos esse mês. K1, só não sabe que porra é essa. Eu quero dizer, deve ser estranho não ter Takeshi e Itakuro por perto. Hum. Eu acho que é um pouco estranho mesmo. Mesmo tendo um funeral para ir, teria sido melhor, né? As coisas... O jeito que as coisas acabaram parece tão estranho. Um mês atrás eles estavam todos aqui com a gente. Agora eles não estão. É quase como se nada tivesse acontecido. Ninguém entende quando eu tento explicar o que aconteceu. Não há nada para mostrar que eles existiram. Sim, ah! Eu sempre vou me lembrar da Cassie. Eu tenho certeza que todos irão lembrar também. Está me lembrando de Corpse Party. Isso não é o que eu quis dizer. Eu quero dizer, eu acho que... É, ninguém vai esquecê-los também. Hum, e aí? Hippie? Ryan? Hum? Quer ir assistir K1 comigo nesse fim de semana? Que triste, mano. Ah, final ruim. É, bom. Foram os dois finais que eu consegui fazer. Eu não sabia que tinha um terceiro que dava para... Que eu tinha que pegar as bonecas. Eu não sei nem... Nem vi vestígios de bonecas. De voodoo, né? Faço a menor ideia de onde elas estavam. Faço a melhor ideia mesmo. Bom, gente. Mas esse foi Nira One. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu resolvi gravar ele porque a One, o pessoal gostou bastante. O feedback foi bem bacana. E como esse jogo também, né? É baseado, assim, entre aspas. É, os mesmos personagens, mas... Tipo um Aone diferente. Tipo um Aone diferente é ótimo, né? Mas achei que vocês fossem gostar. E eu tinha visto que o jogo não era muito comprido. E não foi muito comprido, né? Foram... Acho que vão dar três semanas de vídeo. Acho que três fins de semana. E... Mas eu gostei. Gostei do jogo. Foi muito bem feitinho. Foi divertido de jogar. Deu uns sustinhos, né? E... Gostei. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu gostei. E o próximo jogo 2D vai ser Taut, creio eu. Que eu também tô muito afim de jogar. Falaram muito bem. E daí, depois do Taut, eu já não sei qual vai ser. Mas eu achei vários jogos. Então, tem muita coisa pra vir aí 2D. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que acharam. Nos vemos no próximo vídeo. Até um abraço. Falou. Tchau, tchau.